A saúde mental tem vindo a adquirir uma visibilidade crescente nos últimos anos, fruto do reconhecimento do seu impacto na vida individual, familiar e social das populações. De uma área estigmatizada e quase sempre escondida das pessoas, associada exclusivamente à doença, a saúde mental, perspetivada de um modo integrado e global, tem vindo a ganhar cada vez maior protagonismo e visibilidade mediática inquestionável. A pandemia que estamos a viver tem contribuído largamente para uma maior consciencialização coletiva da importância da saúde mental a nível global. Na sequência deste reconhecimento, os governos, um pouco por todo o mundo, têm vindo a dar uma atenção especial ao desenvolvimento de sistemas que permitam responder de uma forma mais adequada às necessidades das populações, de acordo com as recomendações de entidades tão diversas como a Organização Mundial da Saúde ou outras suas congéneres. Um dos obstáculos maiores ao desenvolvimento destes sistemas, para além dos aspectos financeiros, é esquecer de informação científica fiável e evidência sobre muitos dos componentes da saúde mental, desde a vertente epidemiológica até à dimensão da avaliação de efetividade dos cuidados prestados. Por tudo isto, o Ministério da Saúde enaltece o sentido de oportunidade desta iniciativa da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, pelo estímulo que vem dar à investigação científica portuguesa, numa área que é transversal a todos os setores da sociedade e absolutamente central na vida de cada um de nós. Dispor de resultados de investigação sobre os determinantes da saúde mental é um contributo decisivo para adequar as políticas, estratégias e planos de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da doença. Por outro lado, saúde é a possibilidade de se proporcionar a jovens profissionais que trabalham no campo da saúde mental o desenvolvimento de linhas de investigação autónomas, estimulando o seu crescimento como clínicos e como investigadores. Esta é, sem dúvida, uma valiosa contribuição para a melhoria da saúde mental das populações, uma prioridade relativamente à qual não há mais tempo a perder no trabalho de políticos, dirigentes, clínicos e também investigadores. Obrigado. 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 Obrigado.